Música Olá meninas, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, não sei se já recordaram, mas nós não gostamos do nosso cenário sexual Sim, não gostamos do povo de Gordim E estamos aqui neste hotel, super, super giro E tínhamos de gravar o vídeo, não é? Claro, porque vocês não ficam sem vídeo E nós não ficamos sem gravar vídeo E tivemos uma ideia muito gira Que é um vídeo sobre as coisas que tu não deves fazer quando viajas E estando nós, assim, num sítio diferente, também, a viajar dentro de Portugal Achámos que era o cenário perfeito Sim, aquelas coisinhas que todas nós fazemos E são pequenos erros que podem ser contornados Exatamente Por isso, se quiserem saber o que não devem mesmo fazer quando viajam Continua a assistir este vídeo Então, a primeira coisa que tu não deves mesmo fazer Quando viajas e ficas no hotel É levar as coisas do hotel Porque... Ah, sim Há pessoas que querem levar tudo Eu sei, eu já ouvi dizer que há pessoas que levam as lâmpadas do hotel Sim, há uma gelareada Exatamente Há pessoas que levam as lâmpadas alfadas E só não levam o colchão da cama Porque não teria como sair do hotel sem ninguém botar Exatamente Então, é assim, o shampoo, o condicionador, essas coisas vocês podem levar Não tem problema nenhum Agora, quando saem lá tudo, os erros, as almofadas, mas não Ah, Bárbara, olha, eu vou pôr aqui umas toalhas na maca Que é assim, lá em casa falta toalha E também, olha, encontrei aqui uns cabizos muito, muito cheitosos Opa, e estas almofadas A sério, estas almofadas são vida Estas almofadas Eu adoro as almofadas De levar só duas Olha, traz-me aí um rolo de papel higiênico Que também dá o simples jeito lá em casa, né? Um erro que muita gente faz É combinar umas férias, por exemplo Com um grupo muito grande de pessoas E isto é um erro Porque é assim, depois um quer ir para ali Outro quer ir para acolá Ou então um quer gastar mais dinheiro Outro quer gastar menos dinheiro Exatamente E dá sempre porcaria E depois é assim, acabam as férias todos chateados Um chateado com os outros Não, a sério Não dá certo Se vocês forem realmente amigos, não façam isso E com muita gente nunca, nunca dá certo Porque na atual a gente quer fazer a mesma coisa, então Eu acho que 3, 4 no máximo Sim É perfeito Eu tinha um grupo de amigos que nós éramos muito unidos Na altura da faculdade Nós vejávamos tipo 6 pessoas E corria super bem Mas isso é um inédito A sério Porque nós conhecíamos mesmo muito bem Que estávamos exatamente das mesmas coisas Porque senão a coisa nunca Ah, isso é outra dica Ir com pessoas que gostem das mesmas coisas que vocês Porque assim é Boa na certa Porque se for pessoas muito diferentes Sim Assim, aquele dos opostos Atraem Não levem esse ditado para uma viagem Sim Não levar demasiada bagagem Principalmente as mulheres sem essa mania Nós enchemos a mala com 101 conjuntos de roupa Que nós nunca vamos usar Levamos tanta tralha Depois quando chegamos ao sítio Andamos com a tralha atrás E é uma desgraça Não, é terrível E o pior Nós mulheres temos a mania De ir pondo tudo para a mala Em vez de sequer pensar Já me aconteceu muitas vezes Chegar no sítio E depois não ter sequer um conjunto Exatamente Foi pondo tudo o que encontraram à frente E nada dava com nada Nada dava com nada Deixem a vossa casa em casa mesmo Antes de viajarem Levar calçado confortável Isso é muito importante Principalmente se vocês vão fazer aquelas viagens Por exemplo Viagens muito turísticas A Paris, Londres Onde vocês andam muito Porque, a sério Mais vale vocês irem de rasos E estarem confortáveis E conhecerem bem o espaço Do que depois irem de salto E passarem de tarde E tentam reclamar E com dor nos pés Mesmo A última vez que fiz uma viagem dessas Eu só levei saltos altos E achou um ponto Andar de salto alto Minhas amigas Vocês sabem que não dá Sim, sim Outra dica Que nós podemos dar É vocês fazerem Uma pesquisa básica Sobre a cidade Em que vocês vão Antes de irem Porque assim Quando chegarem lá Já sabem mais ou menos O que ver O que não podem perder Em vez de ficarem Tipo Senão vocês vão ficar Que nem baratas tontas E depois vai a pessoa Vim E vocês não fizeram nada Sim Não, andar às voltas Isso acontece muito Tuchinhas de uma cidade E andas às voltas E... Exatamente E se for uma cidade grande Aquela gente quer Precisa andar de metro Não sei o que E isso já me aconteceu De não saber bem Onde é que eram as coisas Então eu cheguei lá Entrei dentro do metro Perdi-me o dia inteiro Dentro do metro Não vi nada A dia todo E quando eu vi Já estava de noite Já nem dava Ah, porque é uma foto E o pior Depois é muito chato Quando vocês chegam a casa Encontram alguém E a pessoa fica Ai, visitaste isto Ah, não Não Isso não Mas depois tu és Estreito Ah, não Esse também não Não, terrível Mas é um total fail Acordar cedo Não é uma forte Ok, eu estou a dizer Para falar contra mim Mas é muito importante Acordar cedo Primeiro ponto número 1 O pequeno almoço Vocês já sabem O pequeno almoço Para mim é vida Exatamente Sou morta mesmo Para não chegar Não, a sério Eu posso estar Assim, o mundo pode ter acabado Mas o pequeno almoço Eu não perco Porque é assim Muitas vezes o pequeno almoço Dá para o pequeno almoço Para o almoço Leixo Ainda dá para levar o almoço Para o almoço Discretamente Também Quer dizer Quando uma pessoa precisa Precisa Pronto Mais vale levar o almoço Do pequeno almoço Para passar fome Ou esse é um conselho da Bruna E por outro lado Se vocês acordarem Você pode realmente visitar a cidade Aproveitar a minha Se acordarem às 4 da tarde Quando vocês se virem Já acabou o dia E vocês não viram nada Para dormir É muito chato Para a vossa casa Tá Se bem que esta cama Esta cama é muito confortável Gente Portanto vale a pena dormir aqui Então a sério Essa cama Eu quero levar para a casa O último conselho Que nós temos para vos dar É dos mais preciosos Que é Quando vocês fizerem O booking do vosso hotel Vocês vejam os comentários Do hotel O que é que as pessoas Já não dizem sobre o hotel Para já terem uma ideia Se as pessoas vão testar ou não E verifiquem Que se tem Wi-Fi Porque Wi-Fi Ninguém vive sem Wi-Fi A pior coisa A sério Matar-me É chegar ao hotel E depois perguntar Olha, pode eu dar uma pasta do Wi-Fi Ah, o Wi-Fi é pago Pois Ai, são 10€ aos 3 minutos É tipo uma arma Uma youtuber Eu chegar ao hotel Eu tenho que pagar a internet Sim, é desgraça total Ou então Aqueles dizem assim Ai, tem Wi-Fi Não, nós temos aqui um computador E uma fila De 50 pessoas para o computador Não, isso é Depois a pessoa senta no computador E fica assim Alguém Com aquela cara E tu ouve fingir Que não está a ver Mas depois chega um ponto Que é tão desconfortável Que tu tens que Largar o computador Sim, é sério Não existe isto Hoje em dia Eu acho que todos os hotéis Deviam ter Wi-Fi E sem essa porcaria Da pasta Ser uma confusão Depois eu uso o ar E depois uma pessoa liga E depois tem tudo limitado Alguns também tem tudo limitado É meia hora Só pontos à meia hora Não, nem verdade Como é que você pôs um vídeo No YouTube Com meia hora E terminamos aqui este vídeo E terminamos aqui este vídeo É verdade Esperamos muito que vocês tenham gostado mais uma vez deste vídeo Para os prepará-vos com muito tempo para vocês Foi muito divertido gravar Espero que vocês possam usar este conselho Nosso dia a dia Ou então Desde que seja só para rir Também funciona Se gostaram deste vídeo Não se esqueçam de deixar o vosso like Comentar aqui em baixo E subscrever o nosso canal É muito importante Exatamente Não se esqueçam também De nos seguir nas nossas redes sociais Somos Corbíssimas Instagram Snapchat Facebook Um beijinho muito grande E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau